Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 37.600 dólares. Bitcoin que, enfim, está demonstrando força. E hoje, meu principal objetivo vai ser te mostrar o que a gente precisa fazer para reverter essa tendência de baixa. Além disso, também quero te passar a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidor Moderno Investidores, antes de começar, um recado rápido para vocês. Primeiramente, ontem, desculpem por não poder fazer o vídeo da noite. Eu fiquei de 3 da tarde até 11 gravando novos conteúdos para o projeto do Zero Trader e o Centro Meta Expert. Eu tive algumas dúvidas em relação a isso. Vou comentar as principais. Primeiro, quem já tem os projetos vai ter acesso a esse conteúdo? Sim. Quem comprar o projeto nessa próxima turma da semana que vem vai ter acesso aos conteúdos? Sim também. Se você tiver alguma outra dúvida, não só sobre o projeto, mas qualquer outro assunto do mercado também, corre aqui no meu Instagram depois do vídeo e deixa a sua dúvida aqui. Beleza? Hoje eu vou responder vários aí. Vamos ter esse contato novamente no Instagram. Tranquilo? Vamos lá. Investidores, então hoje o nosso objetivo vai ser começar aqui no 4 horas, relembrando a situação do preço e pontos decisivos, pontos-chave. Também vamos abaixar o tempo gráfico, falar desse movimento forte que a gente teve aqui, sem se correlacionar com o S&P. Hoje o S&P está caindo e mesmo assim o Bitcoin subiu meio sozinho. Vamos falar um pouco sobre isso e também atualizar os nossos indicadores de sentimento, todos eles, e onde as instituições estão tentando comprar e onde elas estão tentando vender. Beleza? Então vamos lá. Antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, primeiramente no 4 horas é muito importante a gente lembrar que o Bitcoin continua numa tendência de baixa. A gente está numa tendência de baixa depois de um rompimento forte para baixo com esse volumão aqui. Então eu não consigo ficar muito otimista aqui no Bitcoin enquanto ele não formar um pivô acima desse volumão, que está até os 38, 700 e também acima dos 39 mil dólares. A gente não fecha acima dos 39 mil dólares desde aqui de 21 de janeiro, tem mais de 10 dias. Então esse pivô aqui para mim seria fundamental para o Bitcoin testar acima dos 40, 41, 42. Eu acho que essa é a zona mais importante agora, porque lembra daquelas ordens gigantes que a gente tinha entre os 39 e os 40? Elas não estão mais aqui, tá bom? Olha só, sumiram. Então basicamente eles estão tentando segurar até esses 39. Se romper os 39, para mim é reversão de tendência de baixa do Bitcoin. A gente vai ver ele acima dos 40 e provavelmente ali nos 41, 42, o que seria muito bom. Tranquilo? Então ponto mais importante, 39 mil dólares. Olhando aqui para os suportes de longo prazo, eu destacaria a região dos 36.500, que em nenhum momento conseguimos fechar candles abaixo dessa região, tá? Desde aqui do dia 28 de janeiro que a gente não fecha candles abaixo daqui. Então é uma zona importante, tá? Vamos colocar entre esses 36.500 e os 36 mil dólares, que o preço até quase testou ali, né? Mas não conseguiu chegar nem perto de romper. Então essa é a zona de suporte. Se a gente forma o pivô aqui embaixo, aí ferrou, né? Aí provavelmente a gente vai ir testar fundos e eu tomaria cuidado com o preço. Tranquilo? Apesar do Bitcoin ter dado uma descorrelacionada com os mercados globais, a gente ainda consegue entender que está um pouquinho, né? Hoje na abertura ficou muito claro isso nessa volatilidade que a gente teve no Bitcoin aqui. Bitcoin pumpou, dumpou em poucos minutos, muito ligado aqui ao próprio S&P 500, a NASDAQ, aos mercados globais, tá bom? Então lembrem-se, a gente ainda continua com essa correlaçãozinha, tá? Então se a gente tem uma tendência de baixa se instaurando aqui, com mais incertezas globais, com as incertezas globais crescendo, é um sinal de que a gente pode ter problemas e que o Bitcoin pode sofrer. Compreensação, se a gente forma o pivô aqui e rompe para cima, é lua, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin muito bem cotado. E olha só, a gente está extremamente volátil nesses últimos minutos aqui, tá bom? E continuando, a gente falou um pouco sobre essas resistências até os R$39,00, em relação aos suportes, a gente vê claramente que estão tentando segurar o preço aqui no curto prazo, tá? Ter esses R$37,00 aqui. Se perder esses R$37,00, a gente não tem muita coisa até mais abaixo, tá bom? Então no curto prazo, a gente também vai ter que destacar esse candle aqui, meio doido, que a gente está formando, e colocar o nosso suporte nessa região, primeiramente, dos R$37,00, tá bom? Um pouco além desse candle aqui, e a resistência nos topinhos dos R$38.250,00 a R$38.300,00, beleza? Então no curto prazo, também acredito que é uma boa região para a gente pensar aí que se o Bitcoin romper para cima, é um ótimo sinal, se o Bitcoin romper para baixo, tomem cuidado, tranquilo? Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui é a nossa análise de sentimento. Análise de sentimento, a gente consegue ver alguns pontos. Primeiro, os indicadores de sentimento continuam muito bons, tá bom? E esses indicadores de sentimento não me deixam shortar o Bitcoin. Eu não vou shortar o Bitcoin quando a maioria do mercado está shortando, tá bom? Até porque historicamente a gente sabe que é muito raro a maioria do mercado apostar na baixa do Bitcoin. Além disso, a gente também vê um CVD melhorando aqui com o tempo nos últimos dias, olha só. Tá caindo, caindo, caindo. Então pra mim, esses dois indicadores mostram que as sardinhas estão pessimistas e que elas estão sim olhando para vender o Bitcoin mais do que comprar, beleza? Então eu não shortaria o Bitcoin nesse momento. Mas o que acontece na minha estratégia? Vocês sabem o que acontece na minha estratégia? Ela sempre é assim. A gente acumula nos pontos onde a gente tem muita liquidação abaixo. Então aqui pra mim era acumulação dos 36 mil dólares, aqui também era, aqui também era, tá bom? Porque em todos os pontos a gente tem muita liquidação e muita venda a mercado, tá bom? Só que quando a gente começa a subir em zonas de resistência, a gente começa a fazer o que? A gente começa a realizar o que a gente acabou comprando nessas regiões, né? Quais foram os pontos que eu usei para realizar aqui? O primeiro foi esse rompimento aqui dos 37 mil dólares, tá? Realizinho, mentira. Foi aqui antes de romper, né? Rompeu, mas não rompeu. Então a primeira venda foi próxima desses 37 mil dólares. Outra venda, 37 mil e 300. Outra, demos sorte, né? A gente dormiu, então a gente conseguiu vender aqui de manhãzinha melhor do que a gente venderia. Porque talvez aqui nos 37, 600 também era venda, mas a gente conseguiu vender aqui mais uns 38, 38 mil e pouco. Por quê? Porque em todos esses momentos a gente tem muita gente comprando e muita gente sendo liquidada, tá? E assim, muita gente me pergunta nessa estratégia se eu não fico me sentindo mal quando, por exemplo, o Bitcoin continua subindo, né? Cara, a resposta é não. Por quê? Porque eu não sei para onde o mercado vai e ninguém sabe, tá? Como a gente não sabe isso, que a gente tem controle, não é do mercado. A gente tem controle da nossa estratégia. A gente tem que seguir o que a gente se predispõe e o que a gente sabe que dá certo para a gente no longo prazo, tá? Então, à medida que foi subindo aqui, sim, a gente foi vendendo. Por quê? Porque a gente teve gatilhos para venda, tá? Eu vou shortar? Como eu te disse, não. Por quê? Porque a gente não tem gatilho para fazer uma venda de longo prazo aqui. Se a gente tivesse um long short ratio muito elevado, um CBD subindo, eu poderia fazer um breakout pro ou um surf sentiment, né? Surf sentiment, né? Que aí são estratégias que eu vou mostrar para você, que eu e a equipe vamos mostrar para você nas lives de semana que vem, tá? Para quem não está sabendo ainda, semana que vem tem a abertura do carrinho com muitas surpresas, com live e tal. Então, fiquem atentos e deixa aqui qual conteúdo você quer que estejam nas lives, tá? Vão ser três lives com conteúdos diferentes e a gente ainda está programando elas. Então, vamos lá. Continuando, então. A gente vende quando muita gente está comprando e muita gente está sendo liquidada. Sim, como? A gente compra quando muita gente está vendendo e muita gente está sendo liquidada. Isso não vai fazer a gente captar top fundo sempre. Mas, como eu percebi ao longo do tempo, faz a gente ter uma esperança positiva na nossa. Esperança do ponto de vista probabilístico mesmo, tá? Do ponto de vista que a gente vai ganhar mais do que perder. Então, ao longo do tempo, é uma estratégia que está se provando muito vencedora para mim. É uma estratégia que eu vou particularmente continuar seguindo, tá? Fábio, você vendeu tudo? Não, não vende tudo. Eu quero ter caixa, caixa não, quero ter Bitcoin para vender até os 39 mil dólares, tá bom? Talvez, se liquidar muito ali, eu vou, no meu capital especulativo, completamente para dólar, vendendo à medida que a gente for liquidando e mais pessoas forem comprando a mercado. Tranquilo? Então, nesse momento, a minha estratégia é até bem simples, tá? Se a gente começar a romper esses topos aqui, eu vou olhar para liquidações até os 39, para vender a exposição que eu ainda estou no Bitcoin. Para compras, nesse momento, eu não olharia para compras muito próximas ao preço, tá bom? Porque eu enxergo que, se a gente perder esses 37 mil dólares aqui, a gente não vai ter muito suporte para a gente segurar a gente. E com tanta incerteza global, para mim, não faz muito sentido eu começar a me expor nos 37 mil dólares, tá bom? Eu acho que faz sentido a exposição agora, caso você tenha conseguido acumular bem nos últimos dias, mas entrar no meio dessa briga agora, dessa consolidação, cara, eu acho que é muito arriscado, tá bom? Então, o que eu vou aguardar aqui, se eu não tivesse exposto no momento? Um rompimento da região dos 39 mil dólares para operar a favor da nova tendência de alta do Bitcoin. Tranquilo? Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir entre os 38 e 200 e os 39. Se romper os 39, a gente vai ter um viés muito mais otimista, principalmente se o sentimento continuar legal. Se começar a cair aqui, eu só vou olhar para a acumulação mais próxima desses fundos aqui, quem sabe no rompimento desses fundos ali dos 36. E aí, não vai ser aquela acumulação que eu vou dar win, né? Vai ser a acumulação igual a gente fez aqui, se expondo aos poucos, pouquinho, né? Já que a gente está num momento extremamente incerto do mercado. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. Deixe todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. E vem aqui e pode deixar as perguntas lá no Instagram, que durante a tarde aí eu já vou começar a responder vocês lá. Beleza? Então é isso, um forte abraço e até mais à noite, caso a gente tenha um movimento volátil. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus